no meio passa ai Walter passa ai Walter para que eu vou pegar a faca a mãe 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 esse obrigado você tem sair de ouro a mãe poussou não fizeram 2 eu mais a oublia Eu vou dormir aqui agora, te aprendeu? Olha aqui! Vai de noite! Ai meu pai! Eu ainda estou... Eu ainda estou... Eu também, eu também! Menos pulo do que isso, viu? Quero ver, quero ver! Menos pulo do que... Vai, vai! Não, não! Pula, pula! Não, não, não! Assim, assim! É assim, ó! Ó, ó, ó! Eu posso assim! Eu também! Você não pulou igual eu não! Olha agora, ó! Agora eu tenho que pular pra se equilibrar! Não, mentira! Só tomei agora na Antártica! Você não vai dormir aqui, já perderam o ônibus! Porque já é 8h57! Já perdemos o autobus, né? Vocês vão dormir aqui! Todo mundo tem rosa! Oi, oi, oi! Me falaram que a Rosa ciumenta, hein! Cuidado! Dá aquela pra ela! Depois a mulher de baixo! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, ai desgraçado! Gente, vocês vão me comprometer por isso, hein! Vai, voz ignora! Vovo é eu, erinho rosa! Ai, 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 ai... A voz não é vovó, eu fiz a voz Ai não, Rosa, mostra pra ele, a vovózinha, vamos descer até o sol Vai Vai para a direita, vai para a direita Vai para a direita, vai para a direita Levanta a poeira, vai para a direita Levanta a poeira aí Vai descendo, ai vovó, desce A vovózinha está enxuta, hein galha A vovózinha arrepiada, hein Laudinha Vem, a vovózinha está em forma A vovózinha está em forma A velita da Laura A vovózinha está em forma Ué, não é a vovózinha, não é a Laura, hein Há uma vovózinha, a vovózinha está em forma Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É pra direita, é pra esquerda não! É pra esquerda não! É pra esquerda não! Vai, é pra chão! Descendo até o chão! Descendo até o chão! Uhuuu! Tá pergântando o cabra! Tá pergântando o cabra! Onde? Vai esquecendo o olho! Pode esquecer o ônibus! Pode esquecer o ônibus! Pode esquecer o ônibus! Porque já é 8 e 59! Vocês vão dormir aqui! É o nome dela! Tico! Tico! Tico!